Porque a gente volta ao vivo com o Flávio Veras, que está com o secretário de Infraestrutura. Agora, em a pouco, nós falamos que o Adriano Barreto deixou a Secretaria de Infraestrutura, Flávio Veras, e o Adriano Barreto, então, deixa a secretaria porque vai disputar as eleições deste ano, é isso? Está comigo? É isso mesmo, Ana, desculpa, a gente estava aqui conversando com o secretário. Então, ele falou para mim que ele está saindo, tem pretensões políticas, vai deixar a pasta que ele já está há muito tempo. Tem uma expertise aí nessa pasta, né, Adriano? Me fala um pouquinho, por que você está saindo, quais são as suas pretensões políticas para este ano e qual a sua expectativa para este pleito? Bom dia, Flávio, bom dia, Rosildo, bom dia, Ana, todos os espectadores que estão aí. Flávio e Ana, é algo que, como tudo que vem acontecendo na minha vida, que não foi algo planejado. Eu acho que uma coisa que veio esse convite, que era uma coisa que não estava esperada, mas ao mesmo tempo me deixa feliz, Ana, porque demonstra todo o trabalho que a gente vem fazendo, toda a dedicação que eu sempre tive na frente da pasta da infraestrutura e, queira ou não, mostra que o nome do Adriano hoje representa um pouco da gestão do Ângelo Guerreiro. Todo esse trabalho que a gente fez de entrega, eu acho que isso eu venho colhendo resultados agora. Eu ainda sou apenas pré-candidato, pela questão da lei eleitoral fui obrigado a me afastar ontem, então preciso colocar meu nome à disposição e vamos ver o desenrolar agora, se isso vai dar. Graças a Deus, tudo que eu faço na vida eu não sei fazer mal feito, eu me dedico bastante, eu me empenho. Em Três Lagos não foi assim e a gente está vendo o resultado hoje. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, Ana, como é que vai ser esse trabalho. Ana, quer fazer alguma perguntinha para o secretário? Sim, sim, secretário. A gente que conhece o senhor, sabe que o senhor é bastante técnico, o senhor que vem da capital, de projetos importantes lá na prefeitura e agora veio para Três Lagos na gestão do Guerreiro, assumiu o cargo de secretário, é muito técnico, inclusive a gente viu muitos elogios nas redes sociais quando a gente divulgou o seu nome, pelo trabalho que vem executando em Três Lagos. E como que é para o senhor deixar essa parte técnica e ir para a parte política? Ana, é um desafio, eu vejo, porque eu acho que eu vou ter que aprender a dominar essa arte política, mas eu vejo também, Ana, que está acontecendo essa mudança, né? Hoje nos cargos de secretário da prefeitura do Ângelo Guerreiro, todos praticamente têm um perfil mais técnico, embora seja um cargo político. Eu acho que a política está mudando hoje, hoje não dá mais para ter aqueles aventureiros, né? Hoje mesmo que é dia 1º de abril, o prefeito até falou aqui agora um pouco no discurso sobre essa questão da mentira, né? Hoje com redes sociais as pessoas começam a ter mais conhecimento, começam a ter a resposta mais rápida. Então, exige que você seja mais preparado para o seu cargo. Eu até brinco que daqui a alguns anos não compensa mais você assumir a gestão pública se você realmente não tiver trabalho, se você não estiver disposto a trabalhar, se você não tiver uma equipe técnica para te subsidiar. Então, eu vejo que hoje, não só o meu nome, todos os nomes que vêm surgindo na política e você pode ver que cada vez isso está ficando mais escasso, mais difícil de encontrar, são para esse perfil mais técnico. Por quê? A população que é a resposta da pessoa e essa resposta tem que ser uma resposta verdadeira. Não tem mais espaço muito para você ficar fazendo só política. Eu acho que você tem que fazer uma política de entrega, Ana. Eu acho que é esse que vai ser o meu perfil. A área da infraestrutura e da engenharia que eu represento também vai precisar desse apoio, de incentivos, trabalhar com essa parte de preços que está subindo bastante. Os empresários sentem isso. Então, eu acho que esse meu perfil técnico, esse meu conhecimento que eu tive, as dificuldades que nós enfrentamos para dar continuidade nessas obras de Três Lagoas, a gente está entregando elas, eu acho que eu consigo trabalhar nesse outro lado político. Eu acho que é isso que eu vou trabalhar. É um desafio, mas eu gosto disso. Quando eu vim para Três Lagoas, eu vim para trabalhar. E colocando o meu nome à disposição agora, eu coloco para o mesmo motivo, Ana. E qual é a sensação deixando a paz? É de dever cumprido, secretário? Apesar que o senhor permanece diretor, até porque cargo de diretor são três meses antes das eleições, mas qual é a sensação? É de dever cumprido? É uma sensação de algo novo. Eu fico um pouco ansioso e, como você bem colocou, não tinha como eu deixar a pasta assim do dia para a noite, porque foi algo muito rápido, né? Eu acho que eu deixo a pasta em boas mãos. O Osmar representa a gestão do prefeito Angelo Guerreiro da mesma forma. Eu deixo a sensação de que nós pegamos a infraestrutura quando nós viemos em 2017, quando eu vim para cá, a infraestrutura era uma pasta um pouco miúda, um pouco encolhida. E eu acho que hoje, de verdade, mesmo que eu não volte para a pasta da infraestrutura ou que eu tenha que desenvolver, voar outros áreas, outros novos desafios, eu acho que eu deixo com essa sensação, Ana, de que eu coloquei hoje a infraestrutura, ajudei a colocar a infraestrutura hoje no patamar que ela merece e no patamar que três lagoas precisam. Porque hoje, 90% das demandas que a cidade tem, que a cidade precisa desenvolver, não tem como acontecer isso sem passar pela infraestrutura. Então, eu acho que eu saio com a sensação de que eu colaborei e que eu vou continuar colaborando, porque hoje Três Lagoas é a minha casa. Está certo. Adriana, a gente quer agradecer, Flávia, agradecer o Adriano Barreto por essa entrevista. Obrigada, viu? O Adriano que sempre foi muito gentil com a nossa equipe, é um secretário muito prestativo, diga-se de passagem. E a gente deseja boa sorte para o senhor nessa nova empleitada, viu? Ana, eu que agradeço, tá? Todo o apoio que tive. Eu acho que é o meu perfil mesmo. Sempre tudo que eu fiz, eu acho que eu fiz por coração, pela entrega. E até eu acho que o meu nome ser cogitado agora, receber esse convite, já demonstra isso. Eu que sou grato de coração por Três Lagoas, por tudo que já Três Lagoas me proporcionou esse retorno. Eu acho que é uma entrega e ao mesmo tempo eu tenho esse retorno e isso é muito gratificante me colocar até aqui. E conto com o apoio de todo mundo para esse novo desafio, Ana. Obrigado de coração.